Música Só rola um beijo pra ele e já rola Escuta de meu amor Pare com isso de uma vez Eu não vou mudar Você já me manchou Esse rio em minha estrada A canoa em meu braço Eu sou mesmo é comedor de jararim Eu sou bobo encarnado Eu chamei voendo o mato Por isso, menino, você está aqui O carotinho é assim O congerino, o congerino é O carotinho é assim O congerino, o congerino é A canoa em meu braço Faz amor Tchau!